Amor, eu só quero o seu bem, se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho teu, eu não suporto a ideia de que nada vale Para pra ver quanto que a gente cresceu, e tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto, no breu, debaixo do seu entredom Não vai saber o que fazer, quando a bed bater, o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber, se esse vinho não mata essa sede, sede que é de nós Não vai saber o que beber, quando a bed bater, o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que fazer, se esse vinho não mata essa sede, sede que é de nós Amor, eu só quero o seu bem, se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho teu, eu não suporto a ideia de que nada vale Para pra ver quanto que a gente cresceu, e tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto, no breu, debaixo do seu entredom Não vai saber o que beber, se esse vinho não mata essa sede, sede que é de nós Não vai saber o que beber, quando a bed bater, o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber, se esse vinho não mata essa sede Vai ver quando a bed bater, quando a saber de bater Vai ver quando a bed bater, quando a saber de bater Vai ver que o nosso desejo é de nós Vai ver quando a gente cresce, e tudo que a gente cresce